Gratidão é uma palavra que tem origem no latim gratitudine. O significado da palavra é o ato de reconhecer algo bom que tem acontecido conosco. E para agradecer, não precisamos de grandes motivos. Coisas simples, mas grandiosas na sua essência, podem nos fazer ser gratos todos os dias. De acordo com Robert Emmons, professor de psicologia na Universidade da Califórnia, as pessoas que expressam a sua gratidão têm maiores doses de bom humor e otimismo, vivenciam uma melhora na duração e na qualidade do sono, têm mais disposição para a prática de exercícios físicos, pressão arterial mais equilibrada, além de maior controle do estresse. A energia da gratidão faz com que seu campo energético seja renovado, fortalecendo seu espírito para que os sentimentos bons façam morada, pois o reflexo do que você recebe é o que você emite. E como diz o escritor Rashid Ogunlaro, na vida é possível escolher apenas um de dois caminhos disponíveis, esperar ter um dia especial ou comemorar cada dia e torná-lo especial. E para ajudar você a ser uma pessoa mais grata, tornando cada dia especial, neste vídeo selecionamos 15 ensinamentos e atitudes poderosas para que você tenha êxito nessa caminhada transformadora. Antes, pedimos que você deixe o seu like e se inscreva no canal para que esse vídeo chegue para outras pessoas também. Não se esqueça de acessar e conhecer o nosso site canalquintessencia.com. Bem-vindo ao Quinta Essência! Número 1. A importância da gratidão. Ser grata é uma das coisas mais belas da vida. Uma pessoa grata está sempre de coração cheio, falando palavras preciosas e tendo atitudes de compreensão e carinho, devolvendo à vida e às pessoas tudo de bom que ela recebe. Assim como os alimentos saciam o corpo físico e dão a ele energia e disposição, a gratidão alimenta a alma e nos faz sentir mais fortes para as lidas diárias, além de demonstrar a preço e cuidado por todos ao seu redor. Número 2. Por que ter e demonstrar gratidão é importante? Quando você se permite sentir a gratidão, uma intensa transformação acontece na sua vida. Já ficou comprovado que as pessoas que têm esse hábito são mais felizes, o que impacta também a sua saúde física e mental. O psicólogo americano Abraham Maslow coordenou pesquisas voltadas à compreensão do que é gratidão e dos seus benefícios para a nossa existência. E foi possível entender melhor o que é esse sentimento e quais são as suas interferências positivas no nosso cotidiano. Nas pesquisas, Maslow conseguiu perceber que a habilidade de sentir e expressar a gratidão representa um aspecto vital para a saúde emocional e mental dos indivíduos. Por meio dos estudos, ficou provado que pessoas que praticam esse hábito são as mais felizes. Os estudos de Maslow apontaram que a gratidão contribui para que as pessoas reconheçam o que há de bom ao seu redor, alimentando menos a ansiedade por aquilo que não têm ou por aquilo que desejam ter. Número 3. Pelo que devemos ser gratos? Você já parou para pensar em tudo de bom que você tem na sua vida? Considere a sua família, os seus amigos, a sua saúde física e mental, o seu trabalho, o seu lar, os seus talentos e as suas conquistas e feitos. Coloque nessa lista tudo aquilo que for positivo que possa contribuir com a sua felicidade. Reconheça diariamente as coisas boas que lhe acontecem e que são dignas de gratidão. Contudo, não podemos fazer da gratidão uma positividade tóxica. Ser grato não impedirá magicamente os problemas de aparecerem na sua vida, mas esse hábito certamente o ajudará a lidar com eles com mais força e resiliência. Número 4. Aprenda a viver o momento presente. Se você tem o hábito de ficar o tempo todo pensando no passado ou no futuro, é importante que procure se desapegar disso, voltando sua atenção para o presente. Quando a sua mente está longe, com foco no que já passou ou tentando adivinhar o que virá, você deixa de desfrutar de todas as coisas boas do hoje. Assim, sempre que perceber que a sua mente está longe, traga-a de volta, pois é dessa forma que você conseguirá identificar tudo de bom que o cerca e agradecer por isso. Número 5. Demonstre gratidão por si mesmo. É provável que você já tenha o hábito de agradecer quando alguém lhe faz algo positivo. Mas e quando a atitude positiva parte de você, você tem esse mesmo hábito? Por mais que isso possa parecer estranho, saiba que é importante se sentir grato por si mesmo, pelo seu esforço no trabalho, por cuidar da sua saúde, por ter se dedicado à família ao longo dos anos. Pense a respeito e encontrará diversos motivos para agradecer a si mesmo e ser feliz sendo o que você é. É um reforço na autoestima. Número 6. Motive-se para ir além. Existem pessoas que acreditam, equivocadamente, que a gratidão leva ao comodismo, o que não é verdade. É exatamente agradecendo o que você tem que você conseguirá se motivar para ir além. Se você deseja emagrecer, por exemplo, aprenda a amar o seu corpo e a apreciar a capacidade que ele tem de mantê-lo vivo. Alimentar insatisfação apenas gerará angústia e sentimentos ruins, que não o levarão a parte alguma. Pode ser que o seu momento presente não esteja do jeito que sonhou e você tenha que fortalecer várias áreas da sua vida. Agora isso não te impede de planejar o futuro e trabalhar pelo que quer. Tenha atitude para seguir seus sonhos e agradeça pela oportunidade de aprendizado que reside em tudo o que acontece. Número 7. Exercite a gratidão por meio de atitudes simples. Saiba que existem algumas atitudes simples e poderosas que nos ajudam a ser uma pessoa mais grata, como sorrir, fazer elogios, agradecer e demonstrar paciência. E aprecie também ao receber um elogio. Agradecer um elogio é reconhecer o seu valor e ao mesmo tempo comunicar a essa pessoa que ela nos proporcionou um momento de alegria. Não existe forma melhor de agradecer o bem recebido do que retribuir com o bem. É um ciclo. Você recebe energias boas, emana boas vibrações e tudo segue assim. A sua energia boa produz mais positividade e tudo volta para você. Número 8. Dê valor ao que você tem. Todos temos algum tipo de conforto material. Pode ser um chuveiro quente, uma cama, comida na mesa e tantas outras coisas que temos e gostamos. Portanto, sejamos gratos por cada uma dessas coisas. Já pensou em como seria a sua vida sem elas? No final, você perceberá que possui muito mais coisas do que imagina. Muitas pessoas têm muito menos do que você e são extremamente gratas. Gratidão não consiste apenas em agradecer algo que lhe é proporcionado ou dado, mas sim saber fazer bom proveito de tudo o que a vida oferece. A gratidão tem o poder de transformar o que temos em suficiente. Número 9. Tenha cuidado com a ingratidão. Antes de praticar a gratidão, é preciso cuidar dos seus pensamentos e ações para que a ingratidão não chegue te impedindo de enxergar o quanto você pode ser grato. Se não tivermos cuidado com o ego, com o estresse, entre outras coisas que nos trazem sentimentos ruins, rapidamente os pensamentos bons são encobertos com a nuvem da ingratidão. Evite isso direcionando a sua atenção para o lado certo, buscando sempre o lado positivo ou construtivo das situações. Número 10. Aposte em seu autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais preparado você está para lidar com as situações de altos e baixos que inevitavelmente virão. Quanto mais você se conhece, mais você consegue usufruir dos benefícios que a vida te dá e consegue contornar as dificuldades. Número 11. Valorize os momentos compartilhados. Seja com os amigos ou com a família, expresse sua gratidão por compartilhar muito amor, carinho e alegria com as pessoas que ama. Digo o tanto que você está feliz por poder viver e compartilhar momentos com eles. Isso será contagiante e deixará tudo ainda mais especial. Número 12. Esteja sempre pronto para ajudar. Retribuir também é uma ótima maneira de demonstrar gratidão pelas pessoas. Portanto, esteja atento e disposto para ajudar as pessoas à sua volta, sempre que possível. Seja um cafezinho ou uma carona. São pequenas ações que fazem a diferença. Número 13. Seja gentil. Ser uma pessoa gentil é algo que torna nossas vidas e o mundo mais leves. Seja com sua criança ou até mesmo com um desconhecido. Trate todos da maneira como você gostaria de ser tratado e verá que realmente gentileza gera gentileza. Número 14. Escute. Ouvir é um ato tão simples, mas muitas vezes, na pressa de falar, esquecemos de escutar o que o outro tem a dizer. É muito importante prestar atenção e perceber quando a pessoa precisa expressar algo, desabafar ou pedir ajuda. Portanto, esteja aberto para ouvir com atenção, interesse e paciência. Número 15. Expresse seu amor. Por fim, não poupe os carinhos, abraços, beijos, cafunés e o eu te amo. Demonstre seu amor por meio de atos e palavras. E deixe que a família e os amigos percebam o quanto você é grato por tê-los em sua vida. Quais as formas de gratidão você tem demonstrado em sua vida? Deixe nos comentários. E se você gostou do nosso vídeo e chegou até aqui, não saia porque ainda temos um recado muito importante para vocês. Você já conhece o nosso site, canalquintessencia.com? Nele, disponibilizamos recomendações de livros relacionados aos tópicos mais abordados no canal e que achamos poder agregar à sua vida. Os livros são vendidos em parceria com a Amazon e ganhamos uma porcentagem a cada compra pelo nosso site, que ajuda a mantermos e desenvolvermos o Quintessência cada vez mais. O link está disponível na descrição e comentário fixado do vídeo. Aproveitem! Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!